Saudações, jovens gafanhotos! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Esse é o Nerd Fusão, nosso programa sobre a cultura nerd. Eu sou o André Pacheco e no dia de hoje uma galera me marcou num vídeo que tá circulando aí no Twitter de um vídeo que mostra um vazamento das filmagens da quarta temporada de Cobra Kai. Nessas filmagens nós vemos o Rob fazendo uma visita inesperada. E vocês pediram pra eu analisar esse vídeo. Então vamos analisar e ver se conseguimos descobrir alguma coisa relevante nesse vídeo. Vocês conferem tudo isso agora. Ah, então quer dizer que está no ar mais um Nerd Fusão. Nesse caso, vamos assistir. Antes de começar, senta o golpe da garça nesse botão de inscrever-se no canal e ative as notificações pra você receber como uma bomba os próximos vídeos de Cobra Kai. Mas muito bem, vamos lá galera, olha só. O perfil do Twitter, arroba Reloaded66, postou hoje este vídeo, que mostra uma residência que me parece ser num bairro periférico lá de Atlanta. E tem uma equipe de filmagens nessa residência. Dá pra ver o microfone, dá pra ver algumas pessoas posicionadas ali. E o que é muito curioso é que nessa gravação aparece alguém idêntico, mas muito parecido com o Rob fazendo uma visita, batendo na porta e fazendo uma visita pra alguém. Que me parece muito o Sean, aquele detento que estava com o Rob na prisão. E nessa filmagem, se vocês prestarem atenção, o Rob entrega uma mochila pra ele. Ele joga a mochila dentro de casa e continua conversando com o Rob. E essa conversa se estende por algum tempo. E aí já começam a surgir várias teorias. Será que esse é realmente o Sean? Ou será que o Rob está visitando os parentes dele? Tá fazendo algum favor pro cara fora da prisão? O que dá pra perceber também nessa filmagem é que ainda se passa no período de Natal. Porque tem alguns enfeites de Natal que são visíveis na cena, como aparece na porta e algumas luzes, algumas iluminações que aparecem ao redor da casa. Se vocês prestarem atenção também, bem na entrada da casa, nos dois lados existem duas pequenas placas. E nessas placas, infelizmente, pela baixa qualidade do vídeo, não dá pra identificar do que se tratam essas placas. Será que essas placas significam que essa casa está pra vender? E eles usaram isso como locação? Mas infelizmente não temos como saber, porque a imagem realmente está bastante comprometida. No lado esquerdo da casa, também dá pra ver dois sujeitos conversando. Um com um copo na mão, e eu não sei se esses sujeitos são figurantes ou membros da produção. E na calçada, também aparecem algumas pessoas conversando com algumas caixas do lado, que não dá pra identificar do que se trata. É bem provável que sejam equipamentos da produção. Eu tenho conversado com muitos fãs, pelo Instagram, pelo WhatsApp, pelo Discord, e uma galera, e eu também acredito, que John Kreese deve recrutar o Sean pro Cobra Kai. E eu acho que o Rob fazer essa visita pra ele, seja parte disso. E a gente não sabe também pra onde o Rob vai, porque atualmente ele não tem onde morar. Ou ele fica lá com o Chris dormindo dentro do dojo, ou ele pode até ficar amigo do Sean, ou da família dele, e acabar arrumando um lugar pra ficar temporariamente. Mas agora eu quero saber a opinião e a teoria de vocês. O que que tá rolando nessa cena? Se você sabe mais a respeito desse vídeo, deixa aqui nos comentários também. E se vocês descobrirem qualquer outro conteúdo, qualquer filmagem, qualquer imagem vazada, por favor, continuem me marcando, que eu trago aqui pra nós fazermos mais conteúdo e trocarmos mais ideias sobre essa série maravilhosa chamada Cobra Kai. E quem não viu ainda, a pedidos, eu fiz um vídeo falando da Tori, contando a história da Tori. Nós batemos a meta de 26 mil inscritos e saiu o vídeo da Tori, galera. E agora nós temos outras metas e muitos outros vídeos, contando histórias de personagens que irão rolar. Vai ter da Samanta, vai ter do Miguel, vai ter de vários personagens, do Falcão, mas só depende de vocês. Então continuem ajudando o canal, se inscreve aí, coloca o link nos grupos, no grupo da família, manda pra todo mundo aí pra gente crescer o canal e continuarmos fazendo esses vídeos pra vocês sobre Cobra Kai. Lembrando que todo sábado tem live, às 15 horas, aqui no canal, só pra falar de Cobra Kai, só pra falar dessas hypes e de tudo que surgem de novidades durante a semana. Por enquanto é isso, eu vou ficando por aqui. Aquele abraço e até o próximo vídeo.